Se me levar pra casa, te espero no portão até voltar Me ensina a não latir pros seus vizinhos E nem fazer bagunça no sofá Será que você tem alguma foto aí Do neto que eu ainda não conheci Fiquei sabendo quando ele nasceu Colocar ao meio o mesmo nome que o meu amado Devolva meu coração, não quero viver assim Devolva todas as promessas e a vida que eu perdi Devolva-me essa canção